Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia climática já registrada na nossa história. Entre o final de abril e o início de maio, diversas cidades foram atingidas. E o volume de água chegou a mais de 900 milímetros. E no dia 5 de maio, o governo federal decretou estado de calamidade pública. Em resposta a tudo isso, enviamos a iniciativa de juntar o mercado de design em prol de um nobre propósito. Convidamos 20 referências do nosso mercado e construímos juntos um projeto chamado SOSRS Design. Uma iniciativa para arrecadar doações para ajudar as pessoas mais impactadas pelas enchentes. Nosso objetivo era arrecadar 500 mil reais. E como que a gente fez esse projeto? Foram 20 parceiros, cada um desses parceiros doou um produto de valor para a construção desse produto educacional. Dos 20 conteúdos disponibilizados, 14 deles eram conteúdos inéditos que foram criados para o projeto. Durante um mês de intensa mobilização e comunicação, a gente conseguiu alcançar e superar a meta de meio milhão de reais arrecadados. A campanha alcançou mais de 90 mil pessoas, gerando um grande movimento de apoio e solidariedade ao projeto. A gente sempre acreditou que designers soube descobrir oportunidades que estão esperando para serem reveladas. E dessa vez não foi diferente. A gente criou um formato, um desenho para angariar recursos que deu certo. A gente desenhou a estratégia, marca, copy, desdobramentos e mobilizamos os parceiros que nos ajudariam a colocar o projeto de pé e potencializar a nossa ação. A gente precisava de todo o Brasil olhando para nós e, de novo, deu certo. Esse desenho fica para a sociedade, para outras áreas, para unir mais as comunidades e gerar valor. Somos muito gratos por essa união de criativos e corações. E a gente arrisca dizer que nossos parceiros nem sabem ainda a dimensão da ajuda que nos proporcionaram. Essa catástrofe foi e ainda está sendo algo que vai ficar marcado na vida de muitas pessoas. E nós escolhemos o dia 20 de setembro, dia em que o povo gaúcho comemora sua revolução falopilha, para prestar contas a todos que colaboraram com essa iniciativa e provar que é possível também uma revolução pelo design. E para tornar tudo transparente em relação ao impacto e ao encaminhamento dessas doações, nós queremos um reporte que pode ser acessado na descrição desse vídeo. Que esse movimento inspire outras pessoas a transformarem pelo design e outras áreas. e tal como o Trazuíno, o Rio Grandense, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.